Precisamos falar do Outros 500, precisamos falar aqui de como as pessoas que nos acompanham aqui no Outras Palavras TV, que acessam também o site do Outras Palavras, o Outra Saúde, e tem todo esse conteúdo disponível de forma gratuita, e a reprodução também é livre, então a gente consegue, na verdade, levar as nossas informações, aquilo que a gente reporta, colaboradores que trazem artigos importantíssimos para vocês lerem, traduções que a gente faz aqui, toda a equipe do Outras Palavras trabalhando de mais de uma forma, em mais de um modal, digamos assim, Antônio, e a gente precisa, obviamente, de recursos para continuar exercendo o nosso trabalho. Então temos o Outros 500, que o Antônio vai falar aqui, inclusive dos benefícios que o Outros 500 traz quando você colabora, e temos aqui o nosso apoia, seu apoia.se barra outras palavras, o Lucas e Catolini já botou aqui no vídeo, no vídeo vocês têm o endereço, então se puderem colaborar com a gente, por favor, e também não esqueçam de dar o like aqui, de se inscrever no nosso canal no YouTube, e ativar as notificações para não perder as novidades que a gente tem. Mas Antônio, fala do Outros 500, que a pessoa que se inscreve no Outros 500 ganha em termos de benefício. Ganha muitos benefícios, o primeiro é apoiar um projeto que precisa continuar. Sabe tudo isso que a gente faz? Não vem da inteligência artificial, não vem dos computadores, tem uma equipe de oito pessoas e uma grande rede de colaboradores que está trabalhando, vem aqui todos os dias para te proporcionar aquilo que dificilmente as pessoas conseguem fazer no dia a dia, que é recolher um conjunto de informações, processar, fazer a curadoria, fazer a edição, produzir um boletim diário que a gente busca que tenha o que há de mais relevante, interpretações sobre os fatos mais relevantes do Brasil e do mundo, cinco dias por semana e uma edição de fim de semana. Isso custa trabalho, isso custa pouco em termos relativos se a gente compara com a mídia de mercado. Mas para sustentar isso, não é governo que sustenta, não é poder econômico, não são empresas, são vocês que estão nos assistindo. E as colaborações são muito módicas. A partir de R$ 15,00 por mês, você pode colaborar. Se possível, colabore com R$ 30,00 ou R$ 60,00 por mês, que não vai causar efeito grave para a maioria dos nossos leitores. E como você estava falando, Glauco, em torno dos outros 500, tem um embrião de uma rede de economia colaborativa, economia da cultura, economia solidária. Então, outras palavras, tem publicidade pouca, mas é publicidade não mercantil. A gente divulga livros, cursos, cestas de produtos orgânicos, produtos e serviços da economia da cultura, da economia solidária, da economia criativa em geral. A gente não cobra nada para essas pessoas que anunciam, em outras palavras, você nunca vai ver anúncio da Volkswagen, nunca vai ver anúncio de incorporador imobiliário, nada disso em outras palavras. Mas, os anunciantes, que a gente tem muito orgulho de ter parceria com eles, eles oferecem livros, eles oferecem cursos, eles oferecem cestas de produtos orgânicos, isso é compartilhado com quem apoia outros 500. Então, além de ter a satisfação de apoiar um projeto da inteligência brasileira, um projeto do jornalismo independente, você pode, de quebra, de vez em quando, ganhar um grande desconto, o Teatro Oficina, por exemplo, tem sempre descontos aqui para quem apoia outras palavras, ou uma gratuidade, um livro, um sorteio de um livro, um sorteio de um curso, é muito bacana. É muito bacana porque você sente que está fazendo alguma coisa para evitar que o nosso mundo caia na barbárie. Exatamente. E como o Antônio falou, você participa de uma rede. Você não só ajuda, ou outras palavras, a continuar seu trabalho jornalístico, como também ajuda os parceiros, que são parte desta economia solidária, da economia da cultura, também a conseguirem ali divulgar os seus produtos e a circular uma economia que seja benéfica para o país, benéfica para o mundo, Antônio. Porque a gente também mostra com isso, com esse tipo de iniciativa, que outra economia é possível, não só é possível como é necessária. E já está começando a ser construída aos pouquinhos, não é? É isso. Vamos que vá.